e aí pessoas que têm sobrancelha como vocês estão no vídeo de hoje vai ser uma coisa diferente eu fazer uma maquiagem artística baseada nos titãs do anime ataque on titan em japonês é shigeki no riojinha com coisa assim porque fazendo isso porque esse castigo na verdade é um castigo porque eu vacilei com vocês eu ia fazer uma reação ao episódio 1 do anime eu gravei só que eu não percebi que não tava gravando ele parou de gravar na metade foi isso e eu vacilei e eu tipo não tem como regravar uma reação não vai não existe isso enfim eu sabia que agora vou tentar fazer um conteúdo a ver com a taikon titan que é um anime que tá agora tá todo mundo falando né desse anime e eu vim fazer uma maquiagem uma proposta diferente para vocês então espero que vocês gostem do que vai acontecer pode dar ruim pode dar bom vamos descobrir no final então vamos nessa bom eu já comecei a minha maquiagem cobrindo a minha é sobrancelha porque vou precisar cobrir a triagem pessoal na verdade neutralizei elas usei cola usei pó banana e passei a base por cima só tentando deixar as marinhas que elas são muito grossas e eu vou usar muito a partir do olho nessa maquiagem é não sei nem por onde eu começo vou primeiro começar a verdade pelo primer vou usar o primer aqui que eu não vou nem falar a marca porque isso aqui não vai ser um é tutorial porque eu não não sou especialista em maquiagem não sei nem tô fazendo na verdade assim eu diria que eu gosto até de fazer maquiagem tem um instagram focado em maquiagem quem me conhece sabe mas eu não sou bom tem uma grande tem uma grande diferença entre entender entre ser bom e e e e gostar e maquiagem uma das coisas que eu apenas gosto e tento fazer em mim mas nem sempre dá certo bom eu fui olhar no google né algumas maquiagens que as pessoas fazem do dos do anime né e tal e eu vi que a a maioria usa a própria pele de base tipo é contorno e iluminador tipo não existe eu vou fazer a mesma coisa vou usar essa base aqui e você você vão ver provavelmente que ela não é do mesmo tom da minha pele mas ela vai oxidar eu passo um é um batom velho rosa que eu tenho que ele neutraliza esses tons frios da minha barba pro tom quente então a base pode cobrir melhor eu passo no meu bigode e na minha barba que eu acabei de raspar então essa foi a primeira acho que duas ou três camadas de base que eu vou ter que passar mas isso vai ser ao longo de processos né vou usar esse lápis branco para fazer as linhas de como quero os músculos aparecendo no meu rosto será que fica igual uma borboleta eu tô pensando agora cara vai ficar acho que fica igual uma borboleta isso enfim talvez talvez eu mude vou pegar uns aqui também e outro aqui que eu achei bem interessante tá pegando meu minha coisa eu vou vou fazer esse daqui também do pescoço do que todo mundo faz e aqui nessa parte aqui do pescoço com ombro eu vou usar esse batom como sombra vai ser muito perigoso não faça isso em casa minha relação com o anime é muito é muito dia muito tipo de é muito diferente eu até falei isso no meu vídeo eu não sou um grande fã de animes eu assisto alguns no ano assim tipo uns dois ou três pra cobrir a cota mas tipo não é o que eu gosto mesmo porque eu não gosto de nada muito seriado na verdade eu tenho preguiça de assistir coisas muito longas que eu prefiro o filme porque pra mim o filme acaba no mesmo dia né assim acaba né fiz os dois lados da base do da exposição de músculos do meu do meu olho tô mais ou menos contente eu não sei na verdade que eu tô fazendo vou fazer agora com alguma sombra escura músculos eu acho e escurecer mais um pouco vai ficar uma coisa mais um pouco mais creepy pra não ficar tão vermelho né vou usar essa paleta aqui vou usar o mais escuro que eu achar aqui então tipo como eu ia dizendo né é muito foda sabe todo esse negócio de porque eu sei né a importância dos animes etc eu gosto muito de assistir acho muito acho muito divertido alguns só que tipo a maioria pra mim é super problemática sabe enfim aquela questão e tipo isso me afasta muito mas se bem que hoje em dia o que não o que não é problemático né só que eu acho que é normalizado tipo tipo muitas vezes né isso e eu fico pensando sei lá mas umas questões tipo de pedofilia tipo umas piadinhas sexuais que eu fico mas enfim até hoje o pessoal não vê nada demais em iragombol né que é que é a base de tudo então tipo sei lá tipo animes geralmente sempre me afastaram tá ficando um pouquinho tosco mas falando de maquiagem eu sempre eu já fiz uma maquiagem entre aspas quase que nesse formato pro halloween de 2020 eu queria muito muito poder fazer uma coisa mais legal só que né em 2020 chegou a pandemia e eu não consegui investir direito nesse aspecto então eu dei uma parada eu de vez em quando volto me maquiar porque tipo eu fico sem inspiração só que quando eu errei no vídeo de react eu pensei ah vou fazer essa maquiagem aqui com uma punição por ter sido tão desatento e não ver que a câmera parou de gravar e também ver se fica legal se eu consigo fazer um photoshop vai ficar legal a maquiagem olha como tá minha mão enfim terminei a base dos primeiros dois olhos eu decidi fazer só esse formato quase que de caveira mais ou menos e vou continuar agora mas aqui nessa parte do contorno da minha esqueci enfim esse negócio da parte aqui dos dois lados daqui e quero passar pra cá que vai ser uma suadeira aqui eu acho que os filmes de terror os gêneros de terror estão lado a lado né aí com o gênero de é de fantasia e isso permite muito que aconteça muitos momentos criativos de maquiagem em filmes de terror né temos o maior exemplo eu acho de maquiagem foda em filmes de terror é a mosca aquele filme que nossa é uma obra de arte tipo já é uma obra de arte tipo referência tipo no cinema mesmo é um filme muito bom porém a maquiagem daquele filme é sensacional aqui até a base dos olhos estão vendo conseguem ver não é tão ruim na verdade não é tão ruim aqui nesses eu vou fazer o processo é diferente eu vou tentar usar o eu não sei se eu uso o lápis branco ou se eu uso o a sombra branca para tentar fazer pequenos pontos aqui como se fosse osso sei lá mas eu vou decidir e volto aqui bom gente é praticamente isso estou mais ou menos feliz não sei nadar até que ponto eu vou estar feliz só falta o batom e o brinco que eu vou colocar vou tirar a bandana também e vocês vão ver a foto de como ficou mas desde já obrigado para quem está aqui desculpa pelo atraso eu vou tentar trazer coisas mais interessantes para esse canal e até a próxima fique com as fotos de como ficou esse trabalho maravilhoso e até a próxima